A população do suco de rairobo não tem acesso a água potável, eletricidade e postos de saúde. Os residentes do suco de rairobo em Bobonaro enfrentam a falta de luz elétrica, água potável e postos de saúde. Durante a época da chuva, estes são obrigados a consumir água da chuva. Jacob Martins, um habitante, disse buscar a água em longas distâncias nos períodos de seca. O jefe do suco de rairobo apresentou já proposta ao ministério relevante, mas ainda não obteve nenhuma resposta. Os habitantes exigem por isso ao governo que resolva os problemas em causa. Miguel da Costa, RTTL